Vale Shopping aqui da M Reis Varais e hoje a gente vai falar de varal pra muro, varal pra corredor, é ou não é, Marlene? É isso mesmo, é a solução adequada pra aquele layout de casa que sobrou só o corredor pra colocar varal. Ele dá uma organizada, ele deixa tudo arrumadinho, ele é bem extenso, ele é de alumínio, ele é de ferro, com cordas de nylon, cordas de fio de aço. A opção que você quiser, precisou de um varal pra corredor, aqui é o lugar, gente. Telefone e endereço? Telefone 3911-6698 e endereço Avenida Doutor Nelson da Águila, 374, no centro de São José. E M Reis Varais. Vem!